A Carfast Premium Rentacars, empresa de referência no lugar de automóveis em Portugal, dispõe de uma alargada frota de viaturas e de serviços, que satisfazem as necessidades dos clientes particulares e empresariais. A Carfast, com agências na Trofa, Maia e Vila do Conde, conta com uma vasta rede de representantes a nível nacional, da qual faz parte a Negrelcar, centro de assistência auto, com oficinas em São Tomé de Negrelos, Vila das Abos e na zona industrial de Mir, em Nordeu. Faça o aluguer de uma viatura Carfast na Negrelcar, de forma simples e rápida. Negrelcar, representante de Carfast, em Vila das Abos e Lordelo. Que desafios trazem a inclusão e a aprendizagem para todos na escola? Foi este o tema dominante do Fórum Educa, que juntou docentes de todo o Conselho de Santo Tirso e arredores no Centro Cultural Municipal de Vila das Abos, a 14 e 15 de Fevereiro. O agrupamento de escolas D. Afonso Henriques foi o anfitrião desta iniciativa, que quis dar novos caminhos aos professores. As políticas educativas foram no sentido de aumentar a escolaridade obrigatória, de trazer todos à escola até aos 18 anos. Agora as escolas têm um compromisso, que é fazer com que todos aprendam na nossa escola. De facto, nós temos de olhar às características de cada aluno, temos de olhar às diferenças, à expectativa de aluno a aluno, para conseguirmos garantir o sucesso de todos. Para Severina Fontes, a grande missão dos agentes educativos passa por chegar a todos os alunos, principalmente àqueles que não querem estar na escola. Desse desígnio resulta ensinar a diversidade, de privilegiar a formação contínua e mudança de práticas e mentalidades, para que a escola seja um local de sucesso. A primeira abordagem que se faz perante uma turma, o professor tem a missão de os conhecer, e só depois de os conhecer é que pode atuar. As escolas têm diversas ferramentas, diversos recursos, têm psicólogos, têm professores de várias áreas, têm professores que são vocacionados também no ensino especial, ou seja, que têm técnicas para alunos portadores de deficiência, têm auxiliares com formação em diversas vertentes, por isso recursos as escolas têm. Agora têm de utilizar esses recursos, aplicando-os à diferença. O Fórum Educa resultou de uma parceria entre a Câmara Municipal de Santo Tirso, o Centro de Formação Sebastião da Gama e o Agrupamento de Escolas de Afonso Henriques. O presidente do município considera que se trata de mais uma ferramenta para melhorar a educação no concelho. Também temos que fazer entender os pais que temos qualidade de ensino para estes miúdos e temos que os tratar todos de forma igual. Para isso temos que lhes dar condições, para isso temos que refletir sobre o assunto como hoje aqui estamos a fazer, para isso temos que dar mais e melhores competências aos professores para o efeito. Para isso é que nós temos diversos centros diferenciadores para estas pessoas na área de deficiência. A importância é exatamente isso, é este ser um fórum de reflexão, onde se possa falar destas como de outras matérias de forma aberta, transparente e naquilo que, sem pensar em tabus, sem olhar para aquilo que é o ensino do curso conforme está desenhado, pensar em fora da caixa, discutirem as ideias, discutirem os modelos educativos para depois daqui surgirem novos modelos educativos, porventura. Ao longo de dois dias, o fórum incluiu oficinas paralelas sobre temas como a musicoterapia, o desenvolvimento de projetos de robótica, a proteção de dados e a cibersegurança ou o desenvolvimento de estratégias metodológicas de ensino artístico.